Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje nós teremos um programa muito bom. Eu digo isso porque é algo que também reflete muito na minha vida pessoal até. Eu estou com uma pessoa aqui que representa também uma associação que trabalha muito com crianças, com desenvolvimento de famílias e principalmente crianças com dificuldades, com autismo, diga-se de passagem. Eu tenho uma filha autista, a minha filha Bela, e de vez em quando eu converso um pouco, falo isso nas redes sociais. E hoje nós vamos conversar um pouco para tirar dúvidas, talvez, de muitas pessoas que nos assistem, que tem dificuldade no diagnóstico e às vezes até no tratamento, no desenvolvimento de crianças, jovens e adolescentes dentro de casa, às vezes, que apresentam algumas características em comum que pode ser o autismo, mas não sabe de fato se é isso ou não, porque não tem acompanhamento médico. Vamos falar um pouco sobre esse projeto, esse desenvolvimento, os resultados e como você em casa também pode conhecer um pouco melhor e até participar. Mas antes disso, eu vou para a Central de Semeadores, como passou o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que está aí a Central de Semeadores, meu amigo? Quero agradecer, André, a participação da nossa amiga Mirelle Lima, do Maranhão, sabe? Acho que para mim aqui é a primeira participação dessa cidade, Esperantinópolis. Esperantinópolis, no Maranhão? Uau! Pois é, Nordeste do Brasil aí, participando com a gente. Vou até pesquisar aqui na internet enquanto você fala a Central. Isso aí, pesquisa aí. A Mirelle Lima participando com a gente, que coisa boa, não é verdade? Seja bem-vinda, Mirelle, à família Boas Novas. E aqui na Serra, na região serrana do Rio de Janeiro, a Áurea falando com a gente ali de Petrópolis, assistindo também a Boas Novas, se tonizadinha conosco. E é muito bom ter gente de todo lugar do Brasil aqui ligado na Boas Novas e que com certeza vai ser muito edificado aí pelo tema de suma relevância aí que será tratado no programa de hoje, não é isso? E a Boas Novas é isso, tratar de assuntos que sejam muito edificantes. Enquanto isso, o pessoal vai ligando, participando, vem semeando e a gente está aqui aguardando aí a participação de todo mundo. Obrigado, professor Ronaldo. Olha, é uma cidade muito charmosa, dicas de passagem. Já vi aqui, tem aproximadamente 20 mil habitantes, segundo o último censo. Então, é uma cidade até interessante. Esperantinópolis nos assistindo, que bom. É muito bom saber, conhecer novas cidades, novos telespectadores. Um grande abraço, professor Ronaldo, para você. Todos que não assistem pela Boas Novas ao redor do Brasil. Olha, a gente fala muito de Jesus e traz conteúdos relevantes para você através de televisão. Mas deixa eu também trazer aí ao seu conhecimento, talvez o maior campo missionário disponível hoje, que é a internet. Você tem que entender que milhões de pessoas estão lá esperando para serem impactadas por você, pelo que você posta. E sabe o que mais dá resultado em redes sociais e em internet? São bons conteúdos, conteúdos ricos, que trazem informação. E por causa disso, eu quero te apresentar Conteúdos Eternos. Conteúdos Eternos é uma plataforma de membros que treina e capacita pastores, igrejas e líderes a usarem bem a internet e as redes sociais para falar de Cristo. Além do treinamento em vídeo-aulas, e-books, Conteúdos Eternos também criou uma biblioteca de conteúdos cristãos para serem compartilhados. É como se fosse uma espécie de um Netflix das artes cristãs. Você entra lá, tem um monte de arte e você escolhe para postar. O membro tem à sua disposição milhares de artes criativas e virais que vão aumentar a audiência e relevância nas redes sociais. E você também, sendo um membro da Conteúdos Eternos, receberá diariamente no WhatsApp artes, textos e materiais que vão te ensinar melhor como explorar esse tipo de conteúdo. Nós aqui da Rede Boas Novas, a gente usa essa ferramenta há muito tempo. Só para você ter uma ideia, em um ano nós pulamos de 30 mil seguidores no Facebook para mais de um milhão. Para você entender como realmente dá certo e eu recomendo. Conheça mais em www.conteudoseternos.com.br. Eu também participo, dou algumas aulas, Comunicação é a Minha Vida. E eu quero mostrar apenas um minuto de uma aula muito grande que nós fizemos. Eu vou mostrar só um minutinho. Um conteúdo, uma informação que você também vai aprender sobre a Conteúdos Eternos na plataforma também que tem vídeo-aulas. Veja só. 8h49. Repita a hora certa. Aliás, 9h49. Você sabia que o Facebook também tem horário nobre? Ou seja, existem horários específicos que se você postar naquele horário, você vai ter muito mais resultado do que qualquer outra hora. Meio dia, 8h da noite e 10h da noite. Tente postar sempre de 15h a meia hora antes desses horários. Esses são os horários de pico, onde tem mais gente usando. O Facebook te dá uma ferramenta chamada Insights, onde dependendo do seu público isso pode variar um pouco. Mas geralmente são esses horários. E ele te mostra o melhor horário para postar de acordo com o teu público e também o dia. Existem dias que são mais relevantes e tem mais gente assistindo, vendo o Facebook do que outros. Quando for postar, poste algum conteúdo no horário nobre. Hora certa. Agora são exatamente 10h e pouco. 10h e pouco é ótimo. Mas tá vendo? Isso é um minutinho. Esse vídeo teve um minuto, tá gente? Isso é um minuto de uma aula grande. Se você já aprendeu que existe horário nobre, melhores horários para postar, imagine o resto dos conteúdos, o que você vai aprender e como você vai botar isso em prática e vai aumentar muito a audiência, a relevância e o alcance de tudo aquilo que você faz nas redes sociais. Essa é a nossa paixão, ajudar pessoas a se comunicarem melhor, com facilidade e com mais eficácia, tá bom? Mais informações, www.conteudoseternos.com.br Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande hoje conversar com uma pessoa que faz, que na verdade dou o seu tempo. Eu sempre gosto de trazer aqui no Boas Novas, no ar, pessoas que se entregam para a melhoria, para o desenvolvimento de outras pessoas. Eu estou falando da Sandra Cerqueira. Ela é diretora da Associação Metamorfose, que visa desenvolver crianças e adolescentes. É um trabalho lindo. Obrigado, Sandra, pela sua presença aqui. Eu já estava sugando informações da Sandra antes aqui, porque eu li um pouco sobre a Associação Metamorfose e ela estava me falando um pouco do embrião, de onde tudo começou sendo bem-vinda. Começou tudo no sentido de você tinha um sobrinho, se não me engano, um sobrinho. Tenho João Pedro. Que era autista e você quis ajudar e daqui a pouco, essa sua ânsia de ajudar ele se tornou um projeto de vida. É isso? Verdade. Tudo começou com o João Pedro. Ele é um querido, um precioso, né? E é o grande professor de toda essa história. E por conta da chegada dele, eu fui me especializar em tudo o que se referia a transtorno do espectro do autismo. E mesmo já... O famoso TEA, né? O TEA. Exato. E quando isso começou e quando nós fomos buscar, assim, realmente aquilo que existia no mundo de mais eficaz para terapia e tratamento de pessoas com autismo, a gente, então, achou a abordagem ABBA, né? E dentro dessa abordagem, eu comecei, então, a trabalhar com o meu sobrinho João Pedro e obtendo resultados. E nessa demanda surgiu. Então, surgiram muitas mães que queriam também que a gente pudesse fazer esse trabalho com elas. O autismo assusta? Você que trabalha diretamente... Conforme você falou no início, tem um espectro, né? Tentando um espectro autista, ou seja, você pode ver, talvez, duas crianças, eu digo isso, eu já falei até aqui porque tem uma filha, mas uma criança que tem autismo e outra que tem autismo e uma ser muito severa e outra leve. Isso dificulta o diagnóstico? Muitas crianças vivem hoje sendo, enfim, né, sofrendo ou até a família sofrendo porque não sabe qual é o diagnóstico das crianças. Pensa, às vezes, que é esquizofrenia, demência ou qualquer outra coisa. Existe essa falta de diagnóstico sobre o autismo? Sim, com certeza. A grande barreira é o diagnóstico, né? A grande barreira é o diagnóstico. Eu já venho, eu sou realmente especialista em diagnóstico, a gente já faz isso. A Associação Metamorfose existe há 10 anos trabalhando no diagnóstico precoce. Essa é a nossa grande batalha, a nossa luta para que esses com autismo possam receber esse diagnóstico nessa faixa, porque o transtorno do espectro do autismo, ele se manifesta na faixa entre 1 e 3 anos, preferencialmente. Esse é o momento em que esses pais começam a perceber coisas, movimentos... Falta de desenvolvimento, vamos dizer, e falta de fala e sintomas que começam a fazer com que eles se preocupem e busquem ajuda. Exatamente. E no Brasil, infelizmente, esses pais, essas famílias e consequentemente essas crianças iam até 6, 10 anos sem um diagnóstico preciso. Consequentemente, atrasando, prejudicando essa intervenção precoce, essa estimulação que é fundamental para um bom prognóstico. E você falou, então, você tem o diagnóstico cego. A intervenção, quanto mais cedo, melhor... Tem uma questão que até a gente conversa sobre desenvolvimento até de crianças, né? Eu lembro uma coisa, até minha mãe também foi professora e minha tia era professora de inglês e tudo mais. Ela falou, olha, crianças de 2 a 5 anos, elas aprendem inglês mais rápido, não esquecem, com melhor qualidade de sotaque e tudo. Então, é uma fase que se absorve, ou seja, se passar dos 5 anos, o aprendizado vai ser muito mais complicado, difícil e demorado. No tratamento também, é um pouco isso? Então, quanto mais cedo você é tratado, mais rápido e mais desenvolvimento terá, depois dos 8, 9 anos, você vai começar a tratar e é mais complicado? Sim, com certeza, André. O grande desafio é que nós consigamos que os pais obtenham o diagnóstico dos seus filhos, os laudos, para que eles possam, sim, traçar um rumo para o tratamento. Quando você não entende que o seu filho tem nada, ou então que não se sabe o que ele tem, você, consequentemente, não sabe o que fazer. Perfeitamente. Então, o diagnóstico foi, assim, a primeira grande luta que a gente teve de difundir e de lutar para que esse diagnóstico fosse precoce, para que ele começasse. Hoje, a gente recebe crianças já na faixa de 2 anos, de 3 anos, que com 1 ano, 2 anos de tratamento, essa criança já é inserida com a inclusão perfeita. Muitos deles não precisam de mediação, eles conseguem transcender e sair do espectro do autismo de uma maneira perfeita. A Associação Metamorfose, ela é especialista em trabalhar a terapia da fala. Então, a fala é uma das primeiras coisas que a gente traz à realidade. E uma criança que não fala, consequentemente, ela não vai aprender uma série de coisas, que com a fala ela vai se socializar, ela vai se comunicar e ela vai receber também, o que é muito importante, esse afeto da família. Porque quando ela começa a dizer as primeiras palavrinhas, essa família vai vibrar. E a metamorfose, ela trabalha não só com a criança, mas trabalha com a família. Eu acho que em todos os sentidos, para quem sofre não só da questão do TEA, do autismo, ou qualquer outra disfunção ou falta de desenvolvimento com criança, é aquilo, de certa forma, eu sempre falo isso, olha, se você tem um filho que tem o autismo, a família está doente, não que seja uma doença, mas a família sofre, é como se a família tivesse também. Porque a gente, lá em casa, por exemplo, de vez em quando eu me sinto muito impotente por falta de informação. Por mais que eu tenha acesso, eu falo para as pessoas, poxa, sou uma pessoa de comunicação, eu tenho acesso, tenho conhecimento, network e tudo, mas até eu tenho muita dificuldade em buscar informação, porque a gente fala assim, ah, vai na internet, a informação sem estar curada, sem curadoria, muito afastada, você não sabe para onde vai. Então, por exemplo, a minha filha não fala, isso é natural. Seria muito interessante também você dizer aqui, para muitas pessoas que nos assistem, quais são aí os pontos principais que os pais têm que estar atentos para, olha, eu acho que pode ser isso, vamos levar isso para alguém ver. Acho que você já falou que a falta da comunicação no sentido da fala. Sim. Eu lembro, me corrija se eu estiver errado, né? Mas a doutora falou comigo quando foi levar minha filha. André, falta de se comunicar, falta de entendimento, de interpretação também, porque se ela não se comunica bem, para se interpretar também é um pouco difícil. E ela falou alguma questão também na questão motora, demorar muito para andar, dificuldade para andar sozinha, para se equilibrar. Quais são algumas das características que você gostaria de apontar? Até para quem está nos assistindo começar a notar no seu filho, no seu neto, nas crianças, ou até em igreja, a gente fala muito com igrejas. Então tem professoras de salas de escola dominical, que acho que é algo que toda igreja deveria ter. Um dia ter uma palestrante como você, está até o número aí, para conscientizar, porque às vezes uma professora de escola dominical tem 300 crianças com ela, e ela pode notar, quando tem 300, se tem uma sozinha, está brincando, está enfileirando os brinquedos, ajudar os pais a interpretarem esse tipo de coisa, né? Com certeza. Falei muito, eu sei, porque esse assunto é muito próximo, meu. Mexe com você. Para a sua alegria, André, a Associação Metamorfose, ela possui o projeto Associação Metamorfose nas Igrejas, que é o Amei, que é exatamente isso. Amei, Amei isso. Que faz exatamente isso. Porque onde tem aglomeração de crianças é necessário ter esse tipo de acompanhamento. Porque a gente acredita que, não somente nas escolas, mas também nas igrejas, onde estão essas crianças com autismo? Onde estão? Existe um material adaptado? Existe uma sala com um material adaptado? Existe uma lição de escola bíblica adaptada? O que existe dentro da igreja que faça com que os seus pais levem os seus filhos até a igreja? A igreja também, será que é um local de inclusão? Será que ela está sendo, de fato, um local de inclusão? Mas, respondendo o que você me perguntou, características que são muito evidentes, sintomas que são muito... Que nós devemos perceber nos nossos filhos. Primeiro lugar, que existe também o autismo atípico. O autismo atípico é aquele em que a criança se desenvolve normalmente, adquirindo muitas vezes a fala, ao cantar o lar de pequenas canções, e por volta de um, dois, três anos, de repente, isso começa a desaparecer. Aquela criança começa a parar de falar, o olhar dela começa a ficar perdido, ela começa a parar de interagir, e ela vai perdendo, sendo então, tendo aí um diagnóstico que é regressivo. Nesse momento em que a síndrome se manifesta, nesse momento é que nós precisamos entrar com a estimulação, com o tratamento multidisciplinar, com a terapia adequada, né? Que realmente traz resultados eficazes, para que no momento em que a criança está parando, e ela está perdendo o vocabulário mínimo que ela já alcançou, que a gente então dá aquele gatilho e vai com terapia cognitivo-comportamental, principalmente também tendo um olhar para a questão nutricional, entendeu? Para a questão de afetiva, trabalhando música, trabalhando culinária. Existem muitas coisas que se pode fazer. Então, assim, contato ocular, ausência de fala, ausência de responder quando chamado, quando você chama seu filho, ele não olha, é aquele parece surdo que se diz, e se ele está enfileirando os objetos, enfileirando carrinhos, enfileirando biscoitos, e se ele está amontoando, né? Brinca de forma diferente, o carrinho vai ao contrário, fica rodando a roda, vê coisas por baixo. Exatamente, vira carrinhos de cabeça para baixo, brincando. Ele interage de modo diferente com as coisas, né? De uma forma não funcional, porque ele pega o objeto, pega o brinquedo, e ele não brinca com função, é o que a gente diz. E para os pais, muitas vezes, eles estão diante de um desenho específico, e eles fazem esse movimento que se chama flapping, que é o de balançar nas mãos na altura do ombro, e os pais dizem, ah, quando ele fica feliz, ele balança as mãos. E, na verdade, assim, isso já denota um movimento repetitivo, que é chamado estereotipia, que é algo para a gente se preocupar, como o balanço de tronco, como andar nas pontas dos pés, né? E muitas outras coisas, como rejeitar texturas, na hora que começa a comer os pedacinhos. Barulhos também que irritam, sensibilidade. Às vezes não barulhos, mas as frequências de algum barulho. Às vezes não é o volume, às vezes é a frequência. Ou seja, é muita coisa mesmo. Muita coisa. Olha, deixa eu fazer um bom intervalo, na volta a gente continua com esse papo. Eu quero mostrar também, depois, no próximo bloco, vídeos e fotos para você também conhecer. Olha, se teve uma coisa aqui que eu amei, foi o amei que ela falou aqui, e eu vou botar nas redes sociais. Você que está nos assistindo, que é de igreja, eu acho que é uma das funções mais bonitas que a igreja pode fazer, é ajudar pais. E não é só na questão, a igreja não veio só para tratar do espiritual, veio para tratar da pessoa como toda, integralmente. Então, de igrejas se associarem ou buscarem dentro do metamorfose, um entendimento, pega professores para fazer um curso, ou palestras na igreja, para se conscientizar de como nós podemos ajudar famílias que vêm aqui dentro. Às vezes tem filhos com disfunções inúmeras, e como a igreja pode participar também disso. Por isso que esse programa está sensacional. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Estou de volta com a Sandra Serqueira, um bloco muito breve, muito rápido. E ela é diretora da Associação Metamorfose, que trabalha com várias crianças, mas principalmente, a gente falou aqui, crianças que têm o TEA, o transtorno do espectro autista, que é o autismo, né, como nós falamos. Eu quero mostrar agora um vídeo. O jornal Boas Novas Brasil foi lá, fez uma matéria, e eu quero mostrar um pouco para vocês sobre esse trabalho. Veja só. A síndrome é mais comum do que se imagina. No mundo, segundo a ONU, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. A síndrome costuma apresentar os primeiros sintomas já na infância, o que faz com que as crianças acabem sofrendo com a exclusão social e o famoso bullying. Mas essa dificuldade pode ser amenizada. E prova disso é que em Niterói, no Rio de Janeiro, um projeto já tem colhido os resultados. É a Associação Metamorfose, que desde 2008 trabalha com crianças autistas de uma forma individualizada. Temos uma equipe multidisciplinar, com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nós temos a psicopedagogia, inglês, psicologia, música, arteterapia, culinária. Sandra comemora os avanços que já obtiveram, mas ressalta que o diagnóstico precoce é uma das principais armas no tratamento do autismo. Nós temos uma dificuldade muito grande ainda no diagnóstico precoce. As crianças aos dois anos, elas já podem ser, sim, diagnosticadas, elas podem iniciar o tratamento. Esse tratamento precoce, ele é fundamental para o desenvolvimento, para que a criança consiga um bom prognóstico. Ah, maravilha, está vendo? Eu estava falando aqui com a Sandra, mudou o penteado. Que ano foi isso, Sandra? Foi 14, né? Uns 3 anos atrás, 4 anos atrás? 15, 2015. A gente também tem algumas fotos para mostrar para vocês sobre a associação. A gente viu alguma coisa nos vídeos aí. Quantas crianças vocês atendem hoje, Sandra? Nós temos a sede em Niterói e mais a filial em Macaé. Hoje a gente atende cerca de 60 crianças. Você estava falando um pouco, é uma equipe muito multidisciplinar, trabalha tudo ao mesmo tempo. Então é fonoaudiólogo, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, psicopedagogo, pedagogo. Nós temos também fisioterapeuta, música, né? Que a gente trabalha musicoterapia, nós trabalhamos a culinária, como nós vimos aí. Eu acho importante... Isso, às vezes, é uma estrutura, não vou dizer mínima, mas uma estrutura ideal para se tratar qualquer criança que tenha UTEA, né? Sim, muito importante trabalhar a integração sensorial, que é uma área muito em desequilíbrio, né? Na criança com autismo, ela tem deficiências na parte sensorial, não tátil, é gustativa. Então a gente precisa trabalhar e é muito importante entender que a gente não pode dizer que um caso é leve ou severo, porque ele pode iniciar aparentemente como um caso leve e não sendo tratado, evoluir para um caso de comportamento agressivo, por causa da falha de comunicação. Uma criança que não se comunica, ela se sente impotente, ela se sente sem defesa. Então isso evolui de uma forma... Fica irritada e começa a... Exatamente, exatamente. Sandra, obrigado. Uma aula para mim, imagina para todos vocês que estão aí. Mais informações, associaçãometamorfose.org.br, principalmente você que é o nosso público, igrejas e líderes aí, entre em contato, descubra o que eu acho muito interessante também desenvolver a liderança infantil para saber trabalhar isso com os pais, o diagnóstico, perceber isso. E acho que é um serviço muito bonito que também podemos fazer para os membros das igrejas espalhadas pelo Brasil e afora. Obrigado, Sandra, mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.